Osana, Osana, Osana ao nosso Rei Osana, Osana, Osana ao nosso Rei Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor Em nosso novo coração Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida Nos trouxe grande salvação Osana, Osana Osana, Osana ao nosso Rei Osana, Osana, Osana ao nosso Rei Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor Em nosso novo coração Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida Nos trouxe grande salvação Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida Nos trouxe grande salvação Osana, 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 Osana ao nosso Rei Osana, Osana, Osana ao nosso Rei O Morte Onde está a sua vitória Jesus ressuscitou Oh Morte Onde está a sua vitória Jesus ressuscitou Oh Ressuscitou 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 Oh Aleluia Venceu a morte, ele venceu as trevas Ele venceu o mundo e livra-nos do mal Venceu a morte, ele venceu as trevas Ele venceu o mundo e livra-nos do mal Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou Oh, aleluia Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou Oh, 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 aleluia. Oh, morte, onde está, oh, morte? A sua vitória Jesus ressuscitou. Oh, morte, onde está, oh, morte? A sua vitória Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Oh, aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Oh, aleluia. Venceu a morte, ele venceu as trevas. Ele venceu o mundo e livra-nos do mar. Venceu a morte, ele venceu as trevas. Oh, ressuscitou, oh, 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 oh. Oh, aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Oh, aleluia. Posso crer Que em minha vida o milagre vai acontecer Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim Sendo liberadas sobre mim Posso crer Que em minha vida o milagre vai acontecer Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim Sendo liberadas sobre mim Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória Nessa hora Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória Nessa hora Tua morte Tua cruz Teu sangue derramado Teu sangue derramado no calvário Estar seu sangue derramado Foi consumado Eu vivo Eu vivo Eu vivo Eu vivo As promessas Dos milagres Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer Eu vou crer Eu vou crer, não vou duvidar Eu vou crer, não vou duvidar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória Nessa hora Me dá vitória Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória Nessa hora Me dá vitória Me dá vitória Nessa hora Me dá vitória Me dá vitória Nessa hora Seu nome garante a vitória Jesus Garante a vitória Seu nome Garante a vitória Seu nome Garante a vitória Jesus Garante a vitória Seu nome Garante a vitória Jesus Garante a vitória Eu fui comprado Por um preço Muito grande Esse preço foi sangue Derramado lá na cruz Eu fui comprado Por um preço muito grande Esse preço foi sangue Derramado lá na cruz Garante a vitória, Jesus Garante a vitória Seu nome Garante a vitória, Jesus Garante a vitória Seu nome Garante a vitória, Jesus Garante a vitória Seu nome Garante a vitória, Jesus Garante a vitória Vem Espírito Santo Vem me tocar E me abraçar Tua presença É tudo que eu preciso Meu precioso amigo Pra te adorar Levanto as minhas mãos Entrego a ti meu coração E mesmo sendo falho Me amas, me amas E mesmo nada tendo Me amas, me amas Jesus por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus por amor se entregou naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus 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 Nome precioso Jesus Jesus Nome precioso Pra te adorar Levanto Levanto As minhas mãos Entrego a ti meu coração E mesmo sendo falho E mesmo sendo falho Me amas Me amas Me amas E mesmo nada tendo Me amas Me amas Me amas Me amas Jesus por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus Jesus Nome precioso Nome precioso Jesus Nome precioso Jesus Nome precioso Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Jesus se expôs por mim Se entregou em meu lugar, e me deu uma nova chance, eu vou recomeçar Vou deixar na cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás Eu olho pra Jesus, corro pra Jesus, o Seu amor me chama E eu dependo desse amor, do Seu amor, mais que tudo Eu confio que esse amor, tem poder, pra curadores E vou deixar na cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás Olho pra Jesus, corro pra Jesus, o Seu amor me chama E eu dependo desse amor, do Seu amor, mais que tudo Eu confio que esse amor, tem poder, pra curadores E eu dependo desse amor, do Seu amor, mais que tudo Eu confio que esse amor, tem poder, pra curadores Jesus, na Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos a Tua face, e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Tua morte, trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso, ao coração do Pai O véu que separava, já não separa mais A luz que a luz que ontrora apagava Agora brilha, e cada dia brilha mais Só pra Te adorar E fazer Teu nome grande, grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui, aleluia Estamos nós aqui Jesus, na Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos a Tua face, e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Tua morte, trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso, ao coração do Pai O véu que separava, já não separa mais A luz que ontrora apagava Agora brilha, e cada dia brilha mais Só pra Te adorar Só pra Te adorar E fazer Teu nome grande, grande E Te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui, aleluia Estamos nós aqui Jesus Jesus Cristo nos deu vida, através da cruz Seu amor inundo do nosso ser Seja qual for a luta Que assola o nosso viver Com Jesus Cristo Com Jesus Cristo a vitória vamos ter E então podemos dizer Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por Aquele que nos amou Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por Aquele que nos amou O Seu nome é Jesus Maravilhoso Seu amor nos contos A salvação O Seu nome é Jesus Maravilhoso Seu amor nos contos Seu amor nos contos A salvação Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por Aquele que nos amou Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por Aquele que nos amou Por Aquele que nos amou O Seu nome é Jesus Maravilhoso Seu amor nos contos A salvação O Seu nome é Jesus Maravilhoso Seu amor nos contos A salvação Jesus Cristo nos deu vida Através da cruz Seu amor inundou O nosso ser Seja qual for a luta Que assola o nosso viver Com Jesus Cristo A vitórias vamos ter Então Podemos dizer Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por Aquele que nos amou Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por Aquele que nos amou O Seu nome é Jesus Maravilhoso Seu amor nos contos A salvação O Seu nome é Jesus Maravilhoso 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 Seu amor nos contos A salvação Seu amor nos contos A salvação Naquela multidão Só Ele tinha cruz A fim de perdoar o meu pecar E eu não fui capaz De defender sua dor Sabendo que fez tudo por amor Que mal terrível Que mal terrível sobre si Jesus levou Enorme diferença O mundo fez Eu lembro Eu lembro o Seu olhar Na minha direção Rogando ao Pai Perdão para Jerusalém Rogando ao Pai Perdão para Jerusalém Eu não quero errar Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros Refez Aliança Que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou Minha vida começou Outra vez Ó meu Senhor Jerusalém Te machucou Senhor Mas eu também Já te neguei Por vezes que fingi Dizê-lo Tê-lo em mim Mas lá no fundo Eu fui Jerusalém Oh Mas outra chance Recebeu Jerusalém Eu não quero errar Outra vez E apesar dos meus erros Refez Aliança Que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou Meu Jesus Minha vida Começou Outra vez Jerusalém E eu Eu não quero errar Outra vez E apesar dos meus erros Jesus Refez Aliança Que eu mesmo Quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou Meu Jesus Minha vida Começou Outra vez Jerusalém Jerusalém E eu Deus Enviou Seu filho Amado Pra nos salvar E Perdoar E perdoar Na cruz Morreu Por meus pecados Mas ressurgiu Por E agora Que vivo Sei que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegará a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Verei na glória O meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegará a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Sem medo então Terei vitória Verei na glória O meu Jesus Que vivo está Porque Ele está Porque Ele Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei que a minha vida Está Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está A voz de muitos anjos vai se ouvir no céu Anunciando a volta do Senhor Na terra o silêncio, o estarecer dos povos A surpresa que ninguém acreditou Nas mãos ensanguentadas, muitos vão lembrar Os escarnecedores vão se lamentar Naquele dia glória, com mil prados de vitórias Todo verdadeiro cristão vai cantar Usana, aleluia Toda glória seja dada ao Senhor Usana, aleluia É o brado de vitória da igreja do Senhor Usana, aleluia Toda glória seja dada ao Senhor Usana, aleluia É o brado de vitória da igreja do Senhor Das mãos ensanguentadas, muitos vão lembrar Os escarnecedores vão se lamentar Naquele dia glória, com mil prados de vitórias Todo verdadeiro cristão vai cantar Usana, aleluia Toda glória Toda glória seja dada ao Senhor Usana, aleluia É o brado de vitória da igreja do Senhor Usana, aleluia 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 É o brado de vitória da igreja do Senhor É o brado de vitória da igreja do Senhor É o brado de vitória da igreja do Senhor Foi tão triste ver no teu olhar A dor que ali sentia Como prova de um tão grande amor Te cravaram em uma cruz Ninguém mais poderia além de ti Perdoar os meus pecados Com autoridade garantir Vida eterna e paz Mas a cruz não conseguiu vencer O autor da minha vida Aleluia, Cristo reviveu E entre nós vive outra vez Novamente eu posso adorar Em espírito, em verdade Declarar de novo meu amor A Jesus, meu Rei, meu Salvador Foi tão triste ver no teu olhar A dor que ali sentia Como prova de um tão grande amor Te cravaram em uma cruz Ninguém mais poderia além de ti Perdoar os meus pecados Com autoridade garantir Vida eterna e paz Mas a cruz não conseguiu vencer O autor da minha vida O autor da minha vida Aleluia, Cristo reviveu Entre nós vive outra vez Novamente eu posso adorar Em espírito, em verdade Em espírito, em verdade Declarar de novo meu amor A Jesus, meu Rei, meu Salvador A Jesus, meu Rei, meu Salvador Mas a cruz não conseguiu vencer O autor da minha vida Aleluia, Cristo reviveu Entre nós viveu Entre nós vive outra vez Novamente eu posso adorar Em espírito, em verdade Declarar de novo meu amor A Jesus, meu Rei, meu Salvador A Jesus, meu Senhor